Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vocês vão acompanhar... E hoje vocês vão acompanhar... Mamãe, deixa eu só falar aqui, peraí, peraí, deixa eu fazer massagem você então, enquanto a mamãe fala. E hoje vocês vão acompanhar a minha rotina com essa nenenzinha aqui com o bracinho engessado. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Ela tá comendo pipoca, gente, mas só tinha bem pouquinha pipoca mesmo. Eu coloquei um filmezinho aqui pra assistir com ela, de dragão. É um... não sei se é novo, mas é a primeira vez que a gente tá assistindo. Primeira não, acho que é a terceira vez que a gente tá assistindo ele. E aí, filha, vai derramar. E aí agora eu vou arrumar também a comidinha dela. Vou arrumar o cabelo dela, porque ela pegou meu pente, tava penteando o cabelo, que ela tava de trancinha. Então ela tava penteando o cabelo, tá muito alto. E é isso, aí vocês vão acompanhando a minha rotina com a nenenzinha que tá dodói com o braço. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Se você é novo aqui no canal... Ó, chamando a atenção. Gente, pensa numa menininha que ficou manhosa com esse braço. Foi a Maria Alice. Maria Alice tá muito manhosa. Vem cá, com a aula da mamãe. Aqui, ó. Aqui. Ela tá muito dengosa. Muito calentinha. Que ela é toda hora um abaixo. E é isso, meus amores. Se você é novo aqui no canal, como eu estava falando, já é muito bem-vindo ao nosso AP901. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, né? E é isso. Não saia sem se inscrever. Deixar o seu gostei, que vai me ajudar muito na divulgação dos meus vídeos. Tá bom? Então, agora, sem mais enrolação, vou ficar aqui um pouquinho com ela assistindo um filminho. E depois vou esquentar a comida dela também. Tá bom? Hoje é terça-feira. São exatamente 7h36. 19h36. E é isso, gente. Meu esposo hoje tá trabalhando. Só tá eu e a Maria Alice aqui. E aí eu vou mostrando pra vocês a nossa rotina da noite aqui com a bebezinha dodói. Gente. Né, minha dodói? Né? Gente, prontinho. Estendi umas roupas que eu tô batendo. Olha aqui, arrumei o cabelinho dessa gorducha. Ela tá brincando com os prendedores. Já esquentei a comidinha dela. Gente, ela super se adaptou com o gesso. Só que o que ela não tá gostando é a tipoia. Porque fica pegando no pescoço dela, assim, e ela fica muito incomodada. E aí foi só isso mesmo. Ih, filhão, mãe, viu? E aí foi isso mesmo. Aí agora eu vou dar a comidinha aqui pra ela. Né? Ai, gente, esses negócios tem que ficar aqui no meio porque é apartamento, né? E eu tô com medo de colocar na varanda agora e chover. Porque tá tipo com a carinha que vai chover. Igual ontem. Ontem caiu uma chuva, gente. Uma chuva que a gente ficou até sem energia. Então é isso. Eu vou dar agora a comidinha aqui pra ela. Tá bom? Você vai fazer cocô? Então pega o pinico lá pra gente fazer cocô. Pera aí, gente. Pausa pra Maria Alice fazer cocô. Prontinho. Ô, meu Deus. Opa! Vai fazer o xixizinho dela. Tá aqui no... Tá, eu tô aqui no meu pinico. Prontinho, gente. Maria Alice já... A Maria Alice já jantou. Aí eu já dei uma organizada lá na cozinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí, filho. Ai, ai. Já dei uma organizadinha aqui na cozinha. Tá tudo escuro. Ó. Tudo organizadinho. Lavanderia tá lavando as roupinhas. Aqui eu coloquei, ó. E aí, eu tô... Ó. Aqui, gente. Querem jogar sozinha. O xixi dela. Fez tudo, amor? Ô, meu Deus. Tá bom. Obrigada. Deixa eu me lavar aqui. Pera aí, gente. Deixa eu colocar vocês aqui. É isso. Pera aí. Como é lavar que o pinico é? Ela jogou o pinico. Ah, ela jogou o xixi sozinha no vaso. Pera. Pera aí, mamãe, vai lavar. Você vai subir a mão na cozinha? Então vai, sobe. Olha aí. Mamãe ajuda. Cuidado, vai no pavão. Vamos. Eu aperto um e você aperta a outra. Aê! Você deu tchau pro xixi? Você deu tchau? Isso. Fala assim. Eu fiz xixi e joguei meu xixi dentro do vaso. Isso. Aí. Beleza? Fala assim, ó. Beleza? Tá bom, gente. Eu vou aqui. Deixa eu descer ela daqui. Pera aí. Piquinho. Você quer pegar os seus brinquedos aqui? Vamos falar com as meninas primeiro? Ó. Agora eu vou dar banhozinho nela. Aí eu ponho uma sacolinha. A gente já deixa a sacolinha aqui, ó. Que a gente tá usando. Gente, que menina que tá enjurrada. Aí eu vou mostrando pra vocês como é que eu dou o banhozinho nela. Pra lavar o cabelo dela, eu sou muito medrosa. Eu lavei duas vezes. Hoje foi duas vezes. Não! Não, de que eu falar? Maria! Eu quero falar! Você tá pegando tutu ou eca? Dá, deixa a mamãe falar que é rapidinho. Aí... Pera aí, a gente empolgou a brincar. Aí eu lavei o cabelo dela duas vezes, só que a primeira deu uma molhadinha. Eu fiquei com medo. Quem sempre lava o cabelo dela é o meu esposo. Filha, cuidado pra não apagar bumbum. Você tá sendo calcinha. E aí meu esposo falou, Mãe, você tem que parar com esse medo. Pera aí, gente. Rapidinho. E aí hoje eu já lavei o cabelinho dela, tudinho. Pra lavar o corpinho, eu já sou de boa. Mas pra lavar o cabelo, eu fico com medo de molhar muito. Aí agora eu vou dar uma molhadinha. Vamos escovar os dentinhos. Gente, é assim a noite toda. Maria, você vai acordar os vizinhos. Maria, tá bom, tá bom. Tá bom, chega. Ó, batei na porta. É os vizinhos, vai te bater? Porque você tá gritando? Aí, ó. Para de gritar, ele zumbi aqui te pegar. Tá, não pode gritar, tá bom? Agora fala pras meninas, o que a gente vai fazer? Vamos tomar um banho, lavar o braço. Cadê o bracinho do Dói? E foi, amor da minha vida. Então é isso, gente. Deixa de enrolação. É os vizinhos? E agora? Não tem ninguém. Eles vão embora. Fala assim, fala assim, ó. Não tem ninguém. Maria Alice. Bateu a cabeça. Tá, então vamos tomar banho? Tá, vamos tomar banho. Você tá de castigo. Falou que tá de castigo? Mamãe. Quem é o amor da vida da mamãe? Ó, quem é o amor da vida da mamãe? Eu. Quem é o bebê da mamãe? Eu. Quem é o bebê do papai? Eu. Quem é o bebê da vovó? Eu. Quem é o bebê da vovô? Eu. Quem é o bebê da titia do titio? Eu. Quem é a Maria? Quem é a minha princesa? Eu. Então tudo é você, não é, amor? Sim. Ai, tá quente! Soprou? Você assoprou? Deixa eu pôr um pouquinho do meu pra você. Então tá, gente, eu vou lá agora dar banhozinha nela e vou filmando pra vocês. É. E aí Baby Put our pictures on the shelf Swore I'm over you Oh, well, it's not that easy Waking up In this place All alone Staying up Night and day On the phone I can't help myself I need me to be Whole again Tchau Já dei o banho na Maria Alice Agora eu vou arrumar a mamadeira dela Só que eu não vou Dar a mamadeira dela agora A gente vai orar na Maria Alice pra dormir E aí eu vou tomar o meu banho Que eu também tenho que tomar banho E aí quando eu terminar de tomar meu banho Eu dou a mamadeira pra ela Tá bom, gente? Agora vamos levantar pra arrumar a cabeça que você soltou Ó, mostra pras meninas como é que dirige Não, olha pra elas Olha lá E como é que mexe no tablet? Não é muito esperta, seu neném Não É sim Então é isso, gente Aqui, já tá? Tá com soninho, mamãe? Tá com sono? Não Não tá com sono, não? Não Nem um pinguim? Nem um pinguim, Maria Aí vamos lá arrumar a mamadeira agora Ai meu Deus, que menina pesada Então vamos, vamos arrumar a mamadeira É isso, gente Agora eu vou fazer a mamadeirinha da Maria Alice Vou pegar aqui Agora eu não tô usando mais o leite de caixinha Não sei se eu comentei com vocês Agora eu tô usando esse leite aqui, ó Com ela Porque ele tá saindo mais barato pra gente do que o leite de caixinha E graças a Deus o leite de caixinha também não fez mal pra Maria Alice Nunca fez mal Graças a Deus E a gente usa também esse aqui, ó Mucilom Multicereais Ele é muito gostoso Tanto que até eu ajudo ela às vezes Então é isso Aí eu coloco Três colheres De café Essa daqui, ó E Duas dessa Mas não me coloca ela muito cheia, não Tá bom? Aí eu venho aqui na minha choleira Minha água já tá bem quentinha Deixa eu guardar essa aqui logo Aí eu coloco 180 Misturo Gente, deixa eu só ver aqui essa garotinha Mari Tirando o laço do cabelo Não gosto de ficar com o laço do cabelo de jeito nenhum Tá bem quente o leite Eu mexo, já deixo ele aberto aqui, ó Pra ele sair na fumacinha Enquanto isso Eu vou estender minhas roupas que já pararam de bater Música 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 Gente, agora eu vou tomar um banho, já estendi as roupas, vou tomar um banho. Vou deixar a Maria Alice aqui assistindo um desenho, tá? Porque aí assim que eu terminar de tomar banho, eu oro com ela e ela já dorme, tá bom? Porque ainda tá muito cedo pra ela dormir. Então é isso. Prontinho, gente. Gente, liguei o flash aqui pra vocês verem. Ela dormiu, mas ela demorou um pouquinho porque começou a coçar, incomodar muito ela. Aí eu fui ajudar ela, fico coçando. Às vezes eu fico fazendo massagem. Até falei lá nos meus stories no Instagram. Que eu fico fazendo massagem no pezinho dela, pra ela poder esquecer que tá coçando ali. Aí eu fico fazendo massagem. Aí ela dormiu. A mamãezinha. Aí eu vou levar ela agora pra cama dela, porque a Maria Alice não dorme comigo. Eu não deixo ela dormir comigo. Ela só dorme comigo se ela não estiver legalzinha. Aí eu coloco ela pra dormir comigo. Mas... Deixa eu vir aqui pra porta pra falar. A Maria Alice, desde bebezinha, ela nunca dormiu com a gente. E aí... Gente, é só aumentar aqui pra eu poder ver vocês. E aí eu não acostumo a Maria Alice dormir comigo, porque eu sei que depois pra eu voltar ela pra dormir na caminha dela é mais complicado. Então eu prefiro fazer ela dormir na minha cama. Espere um pouquinho, leve ela pra cama dela e tá tudo certo. Porque a Maria Alice já acostumou dormir sozinha. E é isso, meus amores. Eu já vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à nossa P901. Não saia sem se inscrever, deixar o seu like. Compartilhar, comentar, que vai me ajudar muito na divulgação dos meus vídeos. Tá bom? Um grande beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E lembrando... Lembrando vocês... Que os vídeos de sexta-feira não tá tendo mais. Tô colocando vídeos aleatórios aqui no canal. Tá bem? Tá bom? Em dias aleatórios. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!